Como é que é pessoal? Tudo bem? O meu nome é Frederico Terra em ForgedUnions.pt Onde a tecnologia é falada em português e no vídeo de hoje como vocês estão a ver Estamos aqui num CSGO competitivo. Fica para ver Olá pessoal! Estamos já aqui dentro do nosso CSGO competitivo Oi! Mata tudo Jesus! Mata tudo! E pessoal, no vídeo de hoje estou aqui mais uma vez com um convidado especial Pessoal, apresenta-te aí Pessoal, aqui é o BOTTT E já temos um treinador Exatamente! E pessoal, eu quero avisar-vos de duas coisas Primeiro é que aqui o sonzinho do nosso companheiro vai estar um bocadinho mais baixo que o jogo Que é para um cara estar ouvido bem no jogo e tem que ouvir aqui os passitos A primeira ronda é para os pardais Vamos esperar um pouco E a segunda cena é daqui Aqui no canal da Forged News há gameplays 3 vezes por semana Há às terças Há às quintas E há alçadas Portanto, vem cá nestes dias às 19 horas de Portugal Que está cá Ok? Maravilha! Vamos então, quer dizer alguma coisa de interessante Ou que não seria interessante É assim de repente não estou a ver É assim de repente não estou a ver É assim de repente não está a ver É nada, olha Esta galinha É da frente Sai da frente oh guys Ela fez um B outra vez Eita puzão Vão ficar encorralados outra vez Epa! Agora vamos lá aqui no alto EINH NINE! Os cães já estão de pé nojento Ou blá! Corre! E M4 Eia, estamos a levar na boca oh man Aparece aqui Frederic TR sofreu dano 3 inimigos Reparem bem nesta skinzita Diz lá que não curtias desta Go! Hã? Anda cá a ver Este kit Go! Go! Ah se eu consegui comprar a capa Onde é que estás? Olha aqui, tão bonita Pois é, também tenho uma original fábrica Vamos lá Apanha a bomba e anda 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 E tenho um elemento latra Não me interessa Um latra elemento Não me interessa Me interessa? Queres a vender? É isso Bora, 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 bora Apanha Não! Pony Como é que é possível Zeres? Eu te esparei mesmo para a focinheira É Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Ai, ai, ai Jesus Foi logo para a cabeça Apanha a bomba Bora Arranca Free kill Ai, não ia Este gaj de Desert Eagle É um espetáculo Viste? Eu não sei se tu já morrestes Ai, já, já Eu vi Ai, este gaj é um espetáculo Ah, mas tu basta estar a atirar Não me interessa É, pá, que ninja Porque é que tu vais pôr smoke Zé? 3 É, pá, teul Porquê que ele foi pôr o smoke? Agora chegou algo um gaj e defesa-mos Very good smoke Chboy Chboy Ah, happiest Aaaah Ai 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 Filho Sorry guys też Tu é que atiraste a blocqueria da... ??? E pallet Oh putain Não, non% Te perco Pó Isto que no CT basta ficarmos nós os dois lá, sem roxar. Os gajos a bombeiros, esperem aí, esperem, os gajos a bombeiros, tenham cá. É agora, oh, a terceira que é D, a primeira ronda, como eu disse é para os pardais, portanto... B, sou o rush, não se sobe, certo? Estes gajos vão para o B e estão lá a ganhar. Claro, isto é que é ao homem. Isto é pegar nas a capas, a encostar aqui. Calma, espera. Calma. Isso? Digi, digi, digi. Tenham cálma, tenham cálma, tenham cálmo. Go! É, o Z já está a ir, vora, vamo, 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 vamo. O que é que eu faço? Bota a bomba, Zé! Bota a bomba! Já está a bomba posta. Maravilha, GG. É tipo banana, é uma parte de banana que eu estou aqui. Está lá o blue. O blue está lá. Estou aqui nas construções. Mas nem aqui ninguém. Eu vou lhe dar uma ajuda. Um cara, um cara, um cara! Dá-lhe o caralho! CT, off, off. Yellow, left. Onde? 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 Está no CT. Agora é yellow. Isso! Espera aí! Eu disse, eu disse! Agora desvia! Oh, Vertuo! Ai, as Vertuos não percebem o que é que eu a pôr com isso. Muito obrigado! Tens! Deu uma minha lipo! You're welcome! Ora, estamos aqui muito bem classificados. Tanto eu como tu aqui. Hashtag FTR Youtube. Andai! 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 Esquece os deles! Andai, pois quase que... Ah, vais para aí. E voa só! O pessoal está todo aqui, pois é. Não, não. Eu venho aqui, pois dou o volto. Venho aqui, pois... Já foi? Ai, caraças! Não! Desvia! Desvia! Ai! Tocinho! Ai! 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 Cuidado! Desvia! Ai! Jesus! Alma! Encosta! Deixe-me encostar aqui! Ai! 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 Nein! Alma! Anda, olha agora a dizer. Anda! Não confira, não confira. AVP 1, AVP 1, AVP 1. Smoke, smoke, smoke. Eu estou com smoke. Plant, planta A, planta A. Eita Cusão! Eita Cusão! Eu tinha uma linha... Um gajo em CT e o turista vais a meter alguns. Não, não, essa tio foi essa. E o gajo depois começa a falar em ruso, se carasso. Ei, mada... mada que é? Mada que é? Eu sei por aqui. Ah, não consegui respartar flores. Epá, não façam barulho Zés! Esses gajos começaram a fazer barulho. E eu estava a avançar normalmente para ver se matava o gajo. E os gajos começam ali a cavagar. Assim não dá, mas... Não, sobe, sobe, sobe. Olha, desce, não. Há um balapém por aí. Bora, pute, 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 pute. Tal. Esconte-te naquele canto. Ai, Jesus. Oi, casa? Isso, calma. Estou a dar-me um mobílio geral. Requi aça não? De cafender, é bem Caio. O como eu falo? Im�ender! Quando está ali ou está ali? E aí o gajo até ficou bugado, Ablam. Vai da frente. Tá aqui, 4 tu. 4 tu tá empatado. Eu já fui. Põe-se inventário para a banana. Pesca um lá meio aranhada. Oi? Pô, nico. Tava um no mid com o... Ai! O amarelo ainda tá fazendo a minha fauna. Eu não acredito. Como é que é possível? Como é que é possível? Jogador incrível. Don't point to the nails because the nails tira pouca vida, amore. As unhas das patas tira pouca... E vocês acham que era russian? Russian? Eu não sou russian, madafuca. Português, você sabe. Eu sou de Portugal. Você está perto de Espanha? Você está perto de Espanha? É perto de Espanha. Eu adoro usar aqui. Very close to Atlantic, alright? Very close to Atlantic. Very close to Atlantic. Não, essa... Essa matou. Essa matou. Ah, que que este as nex aqui também? Ui, cuidado! Ui, o que é? O Zé, o cara lá está a distraver. O Zé, o cara lá está a distraver. Ei, o gajo tem que ir para CT já tive a nível. Ai, não! Eu estava com uma teca. Pronto. O cara tinha a... Quer dizer, estes gajos em CT vão fazer rars e vão estragar tudo. É para o que diz, ele sabia que ele estava ali. E depois dá para a ful... Não, e o que é logo... Depois começa para ir a ladrar as cenas que ninguém percebe. Pá, ou ladras mais baixo. Ou ladras em português. Porque não... Olha o que é isso. Negativo. 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 Maravilha. Bom. Olha, lindo. Querem ir para onde? Querem ir para onde? Querem ir lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Oi, oi. Oi, dá-lhe o gajo. Queroza. Deixa-me-te apanhar as trombas, oh mano. Arrebento todo. Oh verde, não te vais me pegar na frente. Pá, Nick, se me tens à frente, não deixa disparar e morre. Pá, epá, tu me ias desligares. Queroza. Epá, nein! Pá, e... Ah... Como é que é possível? Vá para ele ou vale o 26? Gajo fora para mim. É pá, não. Ah, o Judit! Judit! Não pode ir comigo, Judit! Não! Oh rapaz! Até me está, oh... Até me está a querer aqui um malagre. Até me está a querer um malagre. Ei, não é em CT, esquece. Se não vamos pelo menos umas 4 ou 5 para CT... É que eu esteja a fazer, acho que é. É que nem vale a pena. O que é que é que este cara vai fazer? Agora vamos ficar a guardar. Bora, dai! O que é que é que este cara vai fazer? A hora 8, já vamos em quantas rondas? Ver se consigo fazer uma cena. Já vamos em 10. Olha, já consigo fazer. Hello, this is my auto. And now... I go to 8 to the bridge and... I stay there. Ah, quer saber de uma cena que eu estou com somo. Tem o CT para ficar quietinho, queridos. Exatamente. Supostamente é para ficar quietinho, queridos. Não estou de tudo escasso. Ah, pois... Vai. Temos 2 minutos. Aguardem. Onyx. 5 HP e... Pá não! Eu não acredito. Só mato 2 de uma vez, né? Mato 2 de uma vez. Ah não, eu vou estar lá em cima. Quando eu mato 2. Depois é que mato 1. Ah, isto realmente tem uma lógica do caralho. Eu tenho que matar dois, porque é para... Não, 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 não... Tá bem, tá bom. Se é assim que querem, amor? Querem assim, bebê? Querem? A gente faz, maravilha, pronto. Bota-os. E essa? Oh, tá. Faz favor. O gajo disse que é assim, tenho que matar dois. Pra cada um... Eu mato dois, vamos embora. Arranca. Olha, vou já mandar um assim, ó. Viram? Vai, matei um gajo. Assim, ó. Pimba. O boss ainda não viram, pois não. Nem eu. Louvei também com uma beca de tiro, Zé. Jesus. 3. 4. E 5. Pronto. Não custei nada. A conta é muito básica. Somos 5. Se morre 5. Vai tudo buscar. Orata. Eu tenho pelo menos mais dúvida. Estou procurando a D5. Posso ir comprar? Ai vai é tec. Não há nada de jeito para comprar. MDA tec. Deixa-me no glock. Quatro elementos. Tec dynamos. Oi? Estão dois gays aqui. Bom, não te metas aqui. Passa para o outro lado. Isso mesmo. Eu não consigo subir mais ao que eu sigo. Bora rápido. Passa. Passa querida. Não, 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 não. 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 Toma. Obrigado. É marci. Ai não. Estou com grandes armas. Não sei. Como é que aquilo matou-me? A ter a ver tentado é melhor vir assim num tiro malta. Ah não, percebe. Como é que é possível? Não é possível. A tempo está aqui. Epai agora comprei-me uma galeta. Eu não sei de vocês vêm. Até me está a cair uma lágrima no olho. Pobre. Não é possível. Como é que aquilo gays me matou. Gajos da bomba. Não fiques aqui. Carago. Estás aqui. É preciso para morrer ou mano? Olha atrás. Olha. Tal. É avançar Zé. Já está. Olha o gajo da bomba. Anda maluco. Está um devido e avança como se nada fosse. É isso Zé. É isso. Ora está o jogador. Epai o jogador incrível. Realmente. Não venhas para aqui. Aqui estou eu. Pronto. Já um gajo tem que ir para o outro lado. Agora foi ele para o outro lado. Epai cheat. Queres ir para esse lado vai. Então para quieta. O que é que o gajo está a fazer? O que é que o gajo está a fazer? Naquela cena onde estava. Não vi ninguém. Mas pronto. Bebo. Tá mas. Eu prefiro morrer aqui. Eu não quero pegar turco esta. Para que? Por que? Não mata. Mas está. Não. Yes. 지는 em aqui. equity. Ali é... Mano. O problema é que os gajos fizeram. Para que é que o outro gajo fez rush? Não. No. O gajo ficava quieto. Basta ficar nós dois tipo no A, depois fazemos rotate e os gajos vão fazer rush, por isso. Juro que não. O gajo podia ficar quieto. E ficava à espera que ele avançasse. Foi o que eu fiz. Mas tá, o segundo é bom gajo fazer isso. Algo para dentro. Cuidado. O que é para fazer? Se é para um gajo ficar à espera... Epa, não. Não percebi os gajos de Snake. Preciso de help, né? Há alguém que entre. Mariel. Yellow. Opa. Obrigado. Use shift. Se o gajo usa shift... Mas se ele não usa shift eu também não uso. Tá bem. Block. Epa, mas despacha a entrada. Não fiques aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Passa a bomba. Bom. Come on, blue! Aqui! Blue. Vamos ver a bomba. Home, home! Home, home! Blue. Vá para a bomba! GG! A nube. Qual a tua time? Como é que és nube? Agora não rush. Fique em posições. Onde é que vais? Eu vou. Eu vou sempre apertando. Eu vou. 3A, 2B. Vamos. Esperamos para os outros caras. E vamos ganhar este... Game. E até outra coisa mas um gajo está a gravar. Pode dizer. Pode dizer. Azul. Azul. Não rush, Blue. Home. 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 Apartments. Apartments. Ei! 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 Green! What the fuck are you doing, bro? Yellow! Yellow! Oh, Nick. Não. Fast! Fast! Epá. Ai o quê, manos? Epá, não. Não dá. Basicamente o quê? Go! Ei! Fast! Yellow! What the fuck are you doing? Epá, para que o gajo vai... Ele vai por baixo fazer o quê? Se ele nem acerta no boneco! Epá, e vai recargar à frente dele. Incrível! Tu és o jogador incrível! Good, 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 good! Good, very good! Nice! Elvin! Eles vão te fazer o chip! Alright! Fast! Este diálogo vai recargar à frente do outro. Eu vi. E depois metia-se lá para baixo. O gajo ia rápido e metia-se lá no meio dos labirintos no chão. Epá, por amor de Deus, mano! Por amor de Deus! Fast! Fast! Estou até a projóite-se. Estou a estar a falar com uns colegas de equipa aqui. É só falar. Coitado. Mas o que eu queria dizer era explicar o porquê de eu não ter rank. Porque o pessoal... Ah! Mas como tu não estás a jogar como... Ando rank. Estás a jogar para aí como Silver 2. Sim, é provável. Mas... Oi! Oi! All be! All be! All be! Mas como eu estava a dizer. Ando... 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 I... 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 You... I... 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 Where is the bomb? Right! 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 I... 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 O que aconteceu foi que eu fiquei um tempo sem jogar compro e então fiquei sem rank, pronto. Basicamente foi isso. Sabes como é que é um gajo que tem que trabalhar, tem que trabalhar para a escola e tudo mais. Para a escola, exatamente. E fazer os projetos e estudar para os treinos. De vez em quando dá-me aqui umas tosses. Eu não sei se realmente acontece, Zé. É mais na primavera. Estou muito alergia. Eu é na primavera, verão, outono e... Na escola também. Alergia às almas. Ah, aí está. Alergia. Oi? E já... É a mid e tu matas um gajo de casa. Já está apartamento, já está apartamento. Caraca. Vai, vai, vai. Isso, isso, isso. Ai, não, não. Está ao mid. Olha. Olha. Ligaram os cheats nossos. Mais propriamente o azul. Ligaram, não, mano. Ligaram mesmo. É, é. Ligaram mesmo forte. Ligaram mesmo forte os cheats ou blá. O azul mandou uma bop tipo um outro copo. Vai para o mid e... Ligaram mesmo forte os cheats ou blá. É bem, é bem. Lá está 8-10. É aguentar lá. Não, mano. É pá. Era o que a gente estava a dizer. Isto nós dois jogamos melhor aqui em... Em... No CT. Eu até acho que não. É mais fácil. Na minha opinião. Teste não rush. Pronto, rush. Eu ia... Eu ia para o mid. Pronto. Vai ser o mid. Parece que estou já na minha frente. Está bem. Espera aí, viu? Se quiser tomar o op. Vou guardar para o op. Se quiser tomar o op. SILENT. Ok. Tem apartamento. Mas eu também não... Não vê nada de mid. Espera. 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 Espera aí. Está um crash mil. É lá. Um gajo apartamento. Esse é apartamento. 2 apartamentos. Pelo menos. Oi? Basicamente. Está ali um gajo que eu vi. Oi? Não vai ficar longe. Veja. Está um lado esquerdo. E um... Um lado esquerdo. Calma. Lucho. Calma. Lucho. Calma. Calma. Para agora. Amarelo. Amarelo. Ai. 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 Calma. 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 Tem que me que o Amarelo não me... Calma. O. What! O. 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 Não, este gajo ligou o chito, cala-te, cala-te lá, não. Não, cala-te mano, cala-te lá. O gajo ligou o chito, não, 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 não. Smurf? Oh, oh, olha a vica. Mas você só me smurf em CT, não responde a qualquer coisa. O que? O gajo ligou o mesmo chito, bravo ouve lá! Smurf, Smurf em CT. Por isso é que não vi mesmo nada. Mas vamos, é isso. Não aguentei aqui, mas este gajo puxo ao mesmo. Ai, o gajo já matou ainda por cima? Não, ali no mid matas sempre, se eu estou. O gajo meterem-se no mid matas? Meio Basicamente Meio Como é que o gajo sabe que está a meio Eu acho que o gajo tem o Wall-Ai que se quer Alza-se Exato É sempre Como é que o verde está Não gostei da flash Isto verde Bombe drop-on aí Come on Go away Go away Alarme Luís faz favor Anda-se Come on Faça 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 Descrever assim Eu não acredito Quer dizer eu fico a salvar para o Op Vai-me 4 DOPs e vai-me explorar pelo M4 É o limite Agora é que eu quero ver quem é que vai ganhar esta porra É agora basicamente se não sograres bem o medo Vais quiserem a rush a foste É basicamente assim É um limite É um limite Exato! Me deram tempo de o ir buscar foscas. Eu ali a tentar ir por trás pessoal porra. Matei ali um ali. Estava atrás de ti e tu nem o viste. Não, não. Eu vi umas depois de me passar. Eu sou amigo então. Primeiro passo. E depois olha. Eu era para te avisar mas depois tu entretanto isto. Portanto. Esta galinha que não. Rapidamente rápido para a baranda. Se não conseguem passar para aqui. Exato. Exato. Ora esta. 1110. Vamos lá ver. Até agora nenhuma atividade. Deploying flashbang. Vamos lá ver. Nem A nem B. 4 para 5. Departamentos. Departamentos. Pelaquele spot a nós entrávamos sempre a introduzir. Não está ninguém. Numa situação no B. Duas situações B. É B. Estamos lixados. Uuuuh. Bora. Calma. Plan B Plan B 1 K 1 K Matei o gajo pela cena Ok Espera, espera Ok, vai, vai, vai Abra, deixa-me vir e ir para aqui O gajo está atrás das caixas Eu sei, eu sei, eu sei Tirei 80 mano F*** E tudo por causa que eu tinha que recarregar, caralho Estava a ver uma outra, obrigado Toma lá uma arma e cala-te pá Porra Também este caixas do nosso clube Estava a ver Estava lá mano Estava a ver mano E pronto, já estamos com menos 1 Bom, vamos então Oi Bibi A acelera Zé A acelera B Cá vou Oi, está ouvido 2 para 5, como é que seria ele? Vamos lá mano Vou no meio Estava a ver Não há uma.. Não está a ver galinha A sério? Qual é a bomba foi para a tua frente, mano? Está uma teste de galinha Ui Bora Bora. Estava a ver Lando a ver Zé, decido. Ai, não! Eu estava me tratando de desviar, caralho. Tentar. Tentar. Não tenho medo, nada. Vou comprar agora. Eu tenho, vou comprar aqui uma... M4AVOR. Eu compro... Estava no medo com a carta. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E para lá, cara. Agora foi tu de fazer save. Fiz o teste com Tross e não tens nenhum. Tross e não morrimos. Claro, claro. Oh, Azul, explica-me uma coisa. Obrigado. Acho que fui cá. B? C. Oh, é pá. O que éis? Bom, é pá. Bom, drop. Bom, drop. Ok, vá, vá, vá. Abra, vá, vá. Sitisse, vamo lá. Espera, espera. Eu tenho. Ainda bem, eu também não te ia dar. Ah, tens medo. Oh, agora estou a mostrar para casa. Digo que não estava. Estava a ouvir um momento que não a ouvir. Estava a ouvir uma cena que eu não a ouvir. Estava a ouvir uma cena que eu não a ouvir. Estava a ouvir um momento. Estava a ouvir ali o final só para dizer qual que é a cena. Oi? Oi? Oh, epá, não. Está a dois apartamentos. Oi, oi, oi. Go away, ei, ei. F***. Isso aí. Calma, calma. Estou aqui, não? Mata-lhe, Zé. Ui! 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 Burrei a cueca. O que eles estão fazendo, mano? Onde é que eles estão? Aparte, aparte, man. Isso! Left, 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 left! Yes! Yes! Nine! E duas assiste minhas. Tem que subir as cabas. Tem que ir para o segundo andar. Tem que pegar aço. Não. É isso. Ok, está. Está a trelos doze. Eu acardito. Eu acardito. Tenho todos a acarditar. Acreditem-nos. E se a gente ganhar este, eu fico com um ranco. Portanto, bora, 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 bora. Gosto de deterioro, mano. Criado, o que ele não vai conseguir. Eu acardito. Não dá mais, não. Vai ficar a pele, não sei. Depois, te expara-te para mim. E se fizeste, não fizemos. Não tem mais dinheiro. Tem dinheiro ou não? Caracassos. Ui! Epá, não! Aparte-me. Inseio. Me jura. Comi, ensinando o alto! Calma, calma. Isto é melhor estar cheio de dinheiro e ver comprar um SS. Eu não tenho... O que importa é atrasar os gajos. Tau! Bomba drop! Bomba drop! Come on! Fast! A bomba está... Está a drop. Está a drop a bomba. Come on! Here! Fast! 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 Já está! 14! Maravilhoso coração! 14 a 12! Meu companheiro nos caminhos 14 a 12! Ambos sofremos muitas horas de tristeza! Já chega! Obrigado! E como é que se diz? É 14 ou 14? É como... Como é que é? É... Mata e cala! É... Mata e cala! Ué! Sou... Sou sempre o asdeb! Ok! Tenho um calmo! E matou! São dois apartamentos! Go! Ei! 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 Isso aí! Bom bom! Ei! Apartamentos! O que é que você diz? Estão tudo bugado, cara! Quero aí! Vai! Vai! Ok! Tenha! Cover da bomba! Green! Green! Go%...! Nínquelo corleyar! Que você é... Não dá turma! Eu vou ficar aqui com a bomba! . 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 Já, já foi um embora. Vá-me lá. Vem, quer dizer... Sabe que a bomba tá... TÁ-O! TÁ-O! Ui! Ui! Ai! Jesus! Não, mas o amarelo é para deixar... Drop... Blue... Não. Bora, bora, bora! Tenham calma, tenham calma. Este amarelo, meu, tá-me com uma pã pela banana que sabe que o gestão banana. DCM4 Peraí, peraí, peraí. Tempo de ganhar esta. Porquê que tem um 4A e um B? Os gays estão a mandar granadas para o A. Ok. Vai dar em bosta. Vai, vai dar em bosta. Já foi. Pois. Bomba a ver, esclar. Fácil, 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 fácil. Vão... vão pelo... Pelo midi, exatamente. Não, não. Não é, não. Não é, não. É da frente, a amarelo. Ai, caraca. Toma! Zé tá! Pimba! Drop, 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 drop. Aqui não está nada. Vou mandar aqui uma incendiária para cima da bomba. Cadê a bomba? Tá aqui. Mandar uma incendiária só para a casa não apanhar. Onde é que ela estava? Mas... Não é, não é, não é. Não é banano, saco. Não é banano? Vou mandar, parou. Estamos em contra as minhas. Calma. Blue, white, white, white. Blue, blue. Isso! Já... GANHEI UMA CROMME E TUDO, GANHEI UMA MOCAS GANHEI UMA CROMME E TUDO, GANHEI UMA MOCAS GANHEI UMA CENA Bem, pessoal, espero que tenham gostado aqui do vídeo Não se esqueçam de deixar um like, like, like De partilhar com os vossos amigos e de subscrever o canal Para mais conteúdo bem bacano como este Gupy, despeite aí Gostei muito deste vídeo pessoal, já sabem Como o Fred disse, aqueles dias para virem em casa ver os vídeos Que vai ser top Por isso, não se esqueçam e ganham cá Então lá pessoal, espero que tenham gostado mais uma vez O meu nome é Frederico Ter em ForzaNews.pt Onde tecnologia é falada em português Até à próxima Tchau, tchau Tchau, tchau